Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a Pop Figure do Thor, dos Vingadores Infinite War. Aqui tem os outros personagens que existem, temos então aqui o Capitão América, Spider-Man, o Homem de Ferro, aqui é o Midnight, o Emoine, não estou bem a dizer o que é isso, o Corvus, o Thanos, o K-Buster, o Groot. Vamos então abrir aqui, e aqui está então o Thor, a cabeça dele balança, tem aquela mola, estão a ver? Aqui, ele a segurar o machado. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço a todos e até o próximo vídeo.